Olá, sininhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um grande vídeo aqui no canal. Então, sininhos, cá estou eu para mais um grande vídeo, por isso desde já espero que tenham tido uma boa segunda-feira e espero que tenham também uma ótima semana e já agora espero que tenham tido um excelente fim de semana, não é? Bom, sininhos, cá estou eu para mais um grande vídeo e vamos falar sobre compras. Porquê? Porque eu hoje, por volta das 10h30 da manhã, recebi aqui a minha segunda encomenda da Shane e eu vou mostrar tudo aqui para vocês como eu tinha prometido. Bom, se vocês gostam de ver este tipo de conteúdos aqui no canal, já sabem, deixem o vosso like, comentem, partilhem, subscrevam-se, ativem o sininho, adiram ao canal, tornem-se membros, não só para ajudarem o canal na sua receita, mas também para não terem benefícios para vocês, ok? E acompanhem-me também nas redes sociais, arroba Nenoca Inezinha, não só para acompanharem um pouco mais do meu dia-a-dia, mas também para acompanharem o que acontece no primeiro canal, Nenoca SMR, e arroba Fashion underscore Bright 2022 para acompanhar o meu segundo projeto das pulseiras e dos porta-sofos para todas as idades. E convido-vos também a acompanharem as redes sociais do meu namorado, arroba Crocady no Instagram, Crocady aqui no YouTube, com God of War às segundas e sextas, 19h, horário de Portugal, por exemplo. Hoje, daqui a pouco às 19h, vamos ter um novo episódio de God of War, ok? Portanto, passem por lá. Ele está rumo aos 20 inscritos, portanto está quase lá, já está com 17h, vamos lá ajudá-lo. E também Crocady no Roxinha, ele que também está a tentar atingir uma das metas lá, que é os 50 seguidores. Ele, embora esteja em pausa por causa do trabalho, ele faz streams, jogos com história, ele joga comigo às vezes e também com vocês, se vocês quiserem, portanto já sabem, passem por lá. Todos os links aqui em baixo, na descrição. E agora vamos ver o que é que eu recebi aqui da Shein. Então, sininhos, vamos então ver tudo o que eu comprei nesta segunda encomenda da Shein. Então, primeiro, eu comprei aqui estas botas tipo meia, ok? Elas são lindas, lindas, lindas. Eu escolhi o número 37 porque é o meu número. Eu já experimentei e elas estão muito bem no meu pé, são muito confortáveis. Portanto, malta, são espetaculares estas botas. Elas têm aqui mesmo o elástico, ok? Elas são muito, muito confortáveis, ok? Portanto, umas botinhas número 37, que é o meu número, ok? Já experimentei. Depois, eu comprei aqui esta máquina para fazer também uma skincare. Ela vem com este cabo que é para carregar, ok? Ela tem aqui três modos, como vocês podem ver. E ela é assim, ok? Portanto, depois eu vou ter aqui a carregar. Não sei se ela vem com muita bateria ou não, mas depois eu vou descobrir. Depois, comprei também aqui um kit de gorro e duas luvas. Porque aqui em Portugal está frio, não é? Estamos quase no inverno. Depois da manhã já começa o inverno. E eu sou uma pessoa muito friorenta. Então, quando eu tenho que sair, por exemplo, ou de manhã ou à noite, eu tenho que estar bem agasalhada, até porque eu tenho o sistema imunológico em baixo, porque eu tenho problemas de saúde. Então, eu tenho que estar muito bem agasalhada. Depois, eu comprei também aqui uns desenhos aqui para as minhas unhas. Se bem que eu agora estou com unhas de gel. Mas, quando eu faço verniz gel em casa, eu às vezes gosto de colocar assim umas coisinhas. E, portanto, comprei aqui. Eu tenho mais alguns. Tenho ali uns três packs. Mas eu decidi comprar mais porque sentia que faltava alguma coisa, não é? Depois, comprei também aqui este objeto de silicone. Que é para nós colocarmos assim os carimbos, não é? Os simbolozinhos. Ele tem aqui, ó, é de gel. Tem aqui a tampinha. E eu estou por isto ao contrário. O que é que acontece? Nós, por exemplo, fazemos aqui um desenho com uma cor qualquer. Se quisermos misturar, misturamos. Fazemos aqui um desenho qualquer. E depois é só abrir, pegar aqui. Ele fica preso aqui e depois colocamos na unha. É muito prático. E acho que para mim vai-me dar um jeitaço porque eu vou fazer desenhos diretamente na unha. Sou uma desgraça. Depois, eu pedi também aqui este verniz. Que não sei se dá para vocês verem. Mas tem ali umas coisinhas dentro. E este pincel é muito fininho. Ó. É muito fininho este pincel. Não está a focar muito bem. Mas tem ali umas... Umas florezinhas. Bem, está mesmo florezinhas lá dentro. Não é do... Do... Do frasco. É mesmo lá dentro. Depois, eu comprei estas duas escovas. Uma azul e uma cor-de-rosa. Porquê? Porque são mais práticas para levar na viagem. Porque eu, por exemplo, vocês já viram. Já fiz vários vlogs aqui no canal. Que eu, por exemplo, numa mala de viagem, eu levo mesmo aquelas escovas grandes. Que nós usamos no nosso dia-a-dia cá em casa. E se nós tivermos, por exemplo, estas escovas mais pequenas. Como, por exemplo, aqueles fresquinhos de champão pequeninos. Próprios para viagem e assim. É muito mais prático. Então, eu comprei estas duas escovas. Uma azul para o meu namorado. E outra rosa para mim. Para ser mais prático para levarmos para a nossa viagem. Para já não temos de levar as nossas escovas. E depois não temos de levar as escovas tão grandes. E estas assim. Ocupam muito, muito espaço. Depois, eu comprei aqui três chokers. Eu não sei se vocês se lembram. Aliás, até foram quatro. Eu tinha uma choker. Que eu comprei também na Shana. Só que ela, infelizmente, arrebentou. E eu consegui comprar quatro. Pelo preço de uma. Portanto, eu comprei. Esta assim, ó. Tenho aqui. Opa, tenho aqui um cabelinho. Esta assim. Com este desenho. Aqui com uma bolinha preta. Esta assim. Eu acho que esta até vou utilizar agora no Natal. Porque parece que tem uns floquinhos de neve. Olhem só que gira. Tenho aqui. Uma perlazinha. Esta também. Aliás, já não sei se eu colocar aquela. Eu sei se eu colocar esta. Olhem só a esmalta. Que gira. Também uma perlazinha. E por fim, esta aqui é bastante simples. É muito parecida com a minha. E não tenho perla nenhuma. É mesmo muito simples. Portanto, comprei. Estas. Quatro chokers também. Comprei. Para fazer skin care. E ao mesmo tempo. A SMR. Aqui. Este objeto. Opa. Isto é para passar na cara. Mas também dá para fazer a SMR com isto. Eu já vi uma youtuber que eu adoro. A fazer a SMR. Com isto. E relaxa muito. Portanto, eu vou fazer também. A SMR com isto. E depois. Eu tenho que ter acessórios. Não é? Para fazer a SMR de médico. Ou outra coisa qualquer. Não é? E portanto, eu tenho ali. Uma camisola branca. Mesmo tipo bata. Não é? E. Tinha que ter aqui. Um. Estetoscópio. Acho que é assim que se chama. E portanto, está aqui. Até tem ali o símbolo da saúde. E portanto, está aqui. Para eu poder fazer a SMR. Portanto, malta. Comprei então muita coisa. Na Shane. Aqui. As quatro chokers. Isto aqui. A maquinazinha. Que tem o cabo USB. E eu penso que este é o USB tipo C. Não é? Não. Não é o USB tipo C. Não é o USB tipo C. Já o carregador do meu. Do meu tábua também. É o USB normal. Comprei aqui o verniz. Aqui o moldezinho. Os desenhos. O pack. Das luvas. E do gorro. E as minhas botas. Que eu vou estrear hoje. Até porque hoje. Eu tenho um jantar de amigos. E como está muito frio. E hoje até está a chover aqui em Portugal. Portanto. Eu hoje vou estrear as minhas botas. E acho que outras coisas. Se calhar o meu gorro. Se calhar vou estrear. As luvas. Se calhar não é preciso. Mas o gorro. Se calhar. Para sair à rua. Se calhar vou estrear. Uma choker. Se calhar os produtos de skin care. Também. Portanto. Acho que hoje já vou estrear. Algumas coisas. Bom. Assininhos. Foi tudo isto. Aquilo que eu comprei. Nesta segunda compra minha. Da Shein. Os produtos foram super baratos. Produtos de muita qualidade. Chegaram super rápido. Porque é aquilo que eu vos digo. A maioria dos produtos. Eu acredito que vem. A metade do Brasil. A metade da China. E estava previsto. Chegar entre o dia 22. E o dia 25. Então o que é que eu pensei. Bom. 24 e 25. Não vai chegar. Porque é o Natal. E como agora neste mês de dezembro. As encomendas andam mais atrasadas. É normal. É muita gente a comprar agora no mês de dezembro. Por causa do Natal. Eu acho que até vai chegar depois do dia 25. Mas malta. Hoje é dia 19. E eu às 10h30 recebi a encomenda. Portanto. A primeira encomenda que eu fiz da China. Eu recebi com um dia antes do previsto. E esta era para ser entre o dia 22 e o dia 25. E eu recebi no dia 19. Três dias antes do previsto. Mas veio tudo muito bem embalado. Muito bem protegido. Produtos muito baratos. Ótima qualidade. Portanto. Malta. Espetacular. É a minha segunda compra na China. E eu estou a adorar. Não sei quando é que vou fazer a próxima. Mas. Sempre que eu fizer. Eu vou mostrar-vos aqui para vocês verem. E quem realmente estava com dúvidas. Será que é bom? Será que vale a pena? Malta. Eu também estava. Estive um ano com esse receio. E até. Fazer o pagamento. Tudo o que eu tinha lá. Foi praticamente um ano. Mas digo-vos. Eu gostava com receio. Já fiz duas encomendas. E está brutal. Achei. É uma das melhores lojas para se fazer compras. Ok. Tem tudo para casa mesmo. Eu se quiser comprar coisas para a minha casa nova. Posso comprar. Portanto. Tem muita coisa de qualidade. Portanto. Já sabem. Se estão com receio. Aliás. Não tenham. Porque está aqui a testemunha. Já fiz duas compras na Shein. E espetacular. A primeira até chegou com um dia de antecedência. E esta chegou com três dias de antecedência. E tudo perfeito. Portanto. Sininhos. Se estavam com dúvidas. Já sabem. Podem confiar. Porque a Shein vale mesmo. Mesmo a pena. Inclusive. O meu namorado também já comprou. E veio tudo perfeito. Na primeira encomenda que eu fiz. Ele também está super satisfeito. Portanto. Já sabem. Vale mesmo. Muito a pena comprar na Shein. Bom. Sininhos. Se vocês gostaram. Já sabem. Deixem vosso like. Comentem. Partilhem. Subscrevam-se. Ativem o sininho. Adiram ao canal. Tornem-se membros. Não só para os darem o canal na sua receita. Mas também terem benefícios para vocês. Ok. Acompanhem-me nas redes sociais. Arroba Nenokinezinha. Para acompanharem também um pouco mais do meu dia a dia. E para acompanharem o primeiro canal. Nenokinezinha. Inclusive. Mais logo. Vamos ter um novo ASMR. 22 horas. Horário de Portugal. 19 horas. Horário de Brasil. Eu não consegui postá-lo na sexta-feira. Porque eu tive de me ausentar. Era para sair no sábado. Mas eu também saí. E hoje vou sair. Mas. Hoje. Vamos ter um ASMR. Só não vou conseguir colocar o spoiler. E o ASMR antecipado para memes. E peço desculpa por isso. Mas na quarta-feira. Eu volto a colocar tudo. Ok. Só mesmo. É porque. Hoje eu vou jantar fora. Com amigos. E. A hora do jantar. Que está marcada. É exatamente a mesma hora. Que eu deveria colocar o spoiler. Portanto. Não vai dar para eu colocar o spoiler. No ASMR antecipado. Não consigo programar. Para membros. E. Para eu colocar. Não consigo colocar no canal. A palavra tem que ser mesmo no PC. Portanto. Não vou conseguir mesmo. Mas. Vai sair o ASMR. E o short. Ok. Portanto. Fiquem desse lado. Acompanhem também o meu namorado. Nas redes sociais dele. Arroba Crocad. E no Instagram. Crocad. Aqui no YouTube. Com God of War. Às segundas e sextas. Daqui a pouco. Às 19 horas. Vai estrear um novo episódio. Ok. Ele está rumo aos 20 inscritos. Está quase quase lá. Faltou apenas 3 inscritos para os 20. E. Acompanhem também. Na roxinha. Ele que embora esteja em pausa. Por causa do trabalho por turnos. Ele faz streams. Jogos incríveis. Ele joga jogos com história. Joga com amigos de vez em quando. E também com vocês. Se vocês quiserem. Portanto. Já sabem. Passem por lá. Acompanhem também. Todos os links. Aqui em baixo. Na descrição. Bom. Ceninhos. Quanto a nós. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Vejo-vos mais logo. No primeiro canal. Na Nokia SMR. E aqui neste. Na próxima quarta-feira. Um grande beijinho. Uma boa semana. E até quarta. Tchau. Ceninhos. Tchau. Tchau. Tchau.